Dia do lixo! Redução de danos! Eu sou a Erika, da Nutribarcare, e antes de falarmos sobre esse assunto e muitos outros, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e ativar o sininho que tá bem por aqui pra receber as notificações dos nossos novos vídeos. Nosso canal é pra você que tem interesse pela bariatria de sucesso, que vai fazer, pensa em fazer, ou fez a cirurgia bariátrica e quer ter sucesso absoluto. Então vamos lá? Você conhece a redução de danos? Pois bem, significa que você pode usar o princípio da moderação pra escolher o que comer, porque alimentar vai muito além de nutrir. Alimentar é relacionar-se positivamente com o alimento, com afeto, carinho, prazer, sem golo, culpa ou descontrole. Qual é o seu objetivo? Provavelmente é ter um peso saudável. Então diga sim à refeição da alma, diga sim ao comer de forma consciente. Se já tentou de tudo, entenda que fazer dieta significa estabelecer hábito alimentar. E por hábito, entenda algo estabelecido como normal e automatizado com efeito duradouro. Então fique com a gente, leia as nossas postagens diárias, assista nossos vídeos, dê likes, compartilhe e curta. Queremos lhe oferecer o nosso melhor sempre. Foi um prazer baristar com você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.